Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui com vocês novamente hoje Fabiana Schreiner para mais um vídeo do nosso canal. E como vocês já sabem, eu vou pedir para vocês comentarem, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. É muito importante para a gente o seu comentário, sua curtida, porque você sabe que isso dá ranqueamento para a gente aqui no YouTube, né? E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida, muito especial, é uma grande profissional, é Vanessa Lima. Tudo bom, Van? Tudo, tudo bem. Saudades de estar aqui junto com vocês. Não é? Já faz um tempinho, então estou muito feliz em estar participando aqui hoje. Muito bom estar com a Vanessa aqui hoje. A Vanessa é uma grande profissional que eu conheci no ramo da hotelaria, né? Como vocês sabem, eu tenho agência, a gente tem um projeto bacana que é o Evento Edinday e a gente está sempre movimentando, visitando muitas empresas. E eu terminei conhecendo a Vanessa em um evento de noivas em um hotel que ela trabalhava, não é isso, Van? Isso, isso. Fiz muitos eventos de noivas, faz praticamente 20 anos na hotelaria, geralmente atuando muito na área comercial, na gestão comercial, também no universo de eventos que foi quem me deu uma grande bagagem e hoje com novos desafios para contar um pouquinho aqui para vocês. Com certeza, a gente se conhece há bastante tempo, é a Vanessa, né? E ela já traz uma bagagem muito grande de profissionalismo e eu gosto demais do trabalho dela. E hoje ela está trabalhando em outro segmento, não está mais, no momento ela não está na hotelaria, né? Eu digo no momento porque a gente sabe que as coisas podem mudar novamente, né? Não, meu amor. Isso. E assim, na verdade, hoje eu atuo muito, eu brinco hoje, eu fiquei tentando encontrar um conceito para o meu trabalho hoje e eu brinco que hoje eu conecto pessoas e empresas. Porque com 20 anos na hotelaria, me deu uma bagagem de empresa e de parceiros, que eu acho que essa é a palavra, digo até do momento, parceiros, que eu consigo levá-los com a vida, como são vocês, né? Verdade. Então, hoje eu não atuo só em um ramo, hoje eu consigo atuar em vários ramos, assim, muito conectando, trazendo parcerias, identificando a necessidade de um parceiro que conecta com a de outro e isso tem feito várias empresas e alguns projetos evoluírem bastante. Isso é muito importante, a gente levar os parceiros para a vida. A Vân já me conhece, ela sabe que eu faço isso também, tanto é que ela está aqui e a gente se conhece há muitos anos de outro segmento que ela trabalhava, ela já está em outro e a gente continua parceira, não é não? Isso, com certeza. E vai continuar para sempre aí, até quando Deus quiser. Com certeza. Mas me conta um pouquinho agora da tua atual experiência, que você está hoje trabalhando em uma rádio, não é isso? Isso. Hoje, uma das áreas que eu estou atuando é na rádio, na rádio Nova Recife FM, que é na frequência 98.7, tá? É uma rádio que tem mais ou menos de um a dois anos no mercado e eu estou trazendo um novo conceito para a rádio. Exatamente, trazendo essa bagagem da parceria, do comercial, da hotelaria, do relacionamento e inserindo na rádio. Além disso, trazendo novidades como mudanças na grade, projetos mais atuais. Então, assim, dando uma nova roupagem para poder a gente gerar mais conteúdo para a rádio. Além da rádio, a produção de eventos, tá na veia, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir dele, isso. Então, terminam acontecendo solicitações, pedidos e até da gente mesmo, que às vezes você vê uma oportunidade. Exatamente. Poxa, isso aqui dava para fazer um evento assim, dava para chamar fulano, ciclano, vamos juntar, vamos fazer um projeto. Então, assim, tá muito na veia e eu gosto muito de fazer isso. É muito meu mesmo. Então, tem esses projetos também na área de produção de eventos. E você consegue ter essa liberdade lá dentro também, né, Vanda? Consigo. E conecta, né? Então, assim, de repente a gente produz um evento, eu já tenho um acesso livre à rádio, então a gente já consegue fazer um trabalho de divulgação na rádio, já é um trabalho diferenciado. Além da rádio, o grupo também, a rádio faz parte do Grupo Nordeste, que é um grupo que também tem a TV Nova, que é o Canal 22. Então, também tem um espaço, né, um pouco mais dinâmico e mais direto também com a TV. Então, assim, uma coisa vai unindo à outra. E, além disso, eu tenho uma parceira aqui também querida, que é a Verônica Dantas, acho que ela é presidente da DVB, que ela me chamou para fazer parte também da parte comercial dela, que ela tem a RPA Experiência, que é uma empresa voltada para a realização de eventos. Só que eventos, assim, realmente maiores, numa proporção, sabe, bem maior e bem profissional. Eventos de todo tipo ou eventos corporativos? Ela trabalha muito na área corporativa, ela tem uma plataforma, assim, ela consegue trabalhar muito a questão de eventos híbridos, como a gente está conversando agora há pouco. eventos híbridos, para quem não sabe. São aqueles eventos que a pessoa pode estar presencial e ele também é transmitido. Isso. Que é muito, hoje em dia, né, está em alta, né? Super em alta, porque você tanto possibilita para o participante, ah, eu não estou me sentindo segura de ir para determinado local, então eu quero participar do evento em casa. E aí, o papel da gente, como realizador do evento, é encontrar formas de levar a experiência do evento para ele. É fascinante isso, né? É maravilhoso. Para um evento, assim, deve ser maravilhoso. E é muito desafiador para quem produz. Porque imagine você fazer, sei lá, uma degustação e naquele universo dos fornecedores, de tudo de uma degustação, você levar essa experiência para a noiva em casa, para os familiares em casa. Fazer com que eles sintam que eles estão no evento, só que em casa, na maneira segura, no formato que eles escolheram como participar. Então, assim, eu acho muito interessante. E a empresa de Verônica tem muito dessa pegada, sabe? Dessa realização de eventos corporativos. E muito nesse universo, tanto online como presencial. E se as pessoas quiserem, de repente, contratar o serviço da rádio, aí passa por você, não é isso? Isso, passa por mim. O meu número de celular é 819-8566-8129. Tá? É o WhatsApp também. Vai estar aqui para o pessoal ver o que a gente está colocando aqui. Então, vocês fiquem ligados. Se vocês quiserem anunciar na Rádio Nova, qual é o dial que você falou da FM? Ah, 98.7. 98.7. Eu falo dial, tá, gente? Porque eu sei, eu aprendi assim. Enfim, mas eu não sei 8.7 FM. Eu não vou mentir que eu fiquei aqui assim, ó. Traduz, né? Gente... Frequência. É a frequência, é a frequência. Eu falo dial porque é algo que eu escutei e eu achei lindo e repeti. É sem a ver com o rádio. Pronto, eu já aprendi. E agora eu vou ser mentindo essa aqui, né? Eu falo, você é dial, olha, o meu dial. Tá, eu não entendo 8.7 FM em Recife, meu amor. Vanessa, muito obrigada. Foi maravilhoso a gente ter você aqui. Eu quero saber mais uma coisinha dela antes da gente finalizar aqui nosso bate-papo, né? De hoje. O que é que Vanessa Lima está reservando para o nosso evento Reading Day que vai acontecer esse ano, vai acontecer esse ano, gente? Esse ano, em setembro, no Shopping Plaza. Olha que coisa bacana. A cobertura, né? Vamos organizar para a rádio fazer a cobertura do evento. Verificar também a possibilidade da TV Nova também fazer a cobertura do evento. Porque eu acredito que é um evento diferenciado, tem muito potencial. Então, assim, vai agregar valor tanto aos fornecedores quanto aos participantes. Então, eu acredito que seria muito bacana a gente fazer a cobertura do evento com a rádio e a TV Nova. Eu adorei e amei. Obrigada, querida, pela tua presença de hoje. Eu amei. E vocês vão ver ela mais vezes aqui, viu? Porque eu gosto muito da Vanessa. Ela é uma grande profissional e a gente gosta muito de conversar com ela. Ah, eu também. Obrigada. Eu agradeço a todo mundo por ter assistido o nosso vídeo de hoje. Então, não se esqueçam, comentem, compartilhem, sigam o nosso canal. O seu comentário aqui, a sua curtida é muito importante para a gente. Fiquem com Deus. Um beijo bem grande, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.